Eu sou o Márcio Koba, produtor musical aqui do estúdio comunitário do OpenMaker e hoje eu vou falar pra vocês a respeito de qual é a DAW que a gente utiliza aqui para as nossas gravações e mixagens. Lembrando que a palavra DAW significa Digital Audio Workstation. Roda a vinheta! E dentre todas as DAWs que existem, a gente costuma utilizar o Reaper, mas eu vou mostrar pra vocês algumas outras opções que existem no mercado, como por exemplo o GarageBand, que já vem pré-instalado no Mac, que é aquele que utiliza sistema operacional iOS. E como ele já vem pré-instalado, muita gente considera que ele é gratuito, mas na verdade a gente sabe que tudo que vem do Mac é muito caro. Até porque quando as pessoas querem se profissionalizar na área de produção musical, acabam abrindo mão do GarageBand e comprando o Logic. O problema é que ele tem uma licença muito cara. Outra DAW bastante conhecida é o Pro Tools. Só que ele também tem o problema de ter uma licença cara. E o problema é que você precisa pagar essa licença anualmente. Mas é comum encontrar diversos estúdios de gravação que utilizam o Pro Tools. A nossa opção por utilizar o Reaper se dá principalmente porque aqui no nosso estúdio utilizamos Linux, que é um sistema operacional open source. Então por causa disso costumamos utilizar softwares que também tenham essa licença aberta. Só que na verdade o Reaper também tem uma licença que precisa ser comprada. E o custo dela atual para uma pessoa é de 60 dólares. Mas a vantagem é que é uma licença que você não precisa ficar pagando todos os anos. E a licença do Reaper funciona da seguinte maneira. Depois de 60 dias surge uma notificação requerendo que você faça a compra dessa DAWN. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas nem vão ter 60 dólares para pagar. E mesmo assim a comunidade do Reaper permite que você fique utilizando mesmo recebendo as notificações e não pagando. E foi assim que a gente utilizou essa DAWN por muitos anos aqui no Open Maker. Só que recentemente decidimos comprar porque também temos o interesse em produzir tutoriais para ajudar vocês a produzirem as suas músicas. Como também para colaborar com a comunidade do Reaper para que ela possa implementar novas melhorias para a DAWN. Nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas falando a respeito de outros softwares para fazer as gravações e edições musicais. Como por exemplo o FL Studio e o Ableton Live. Mas é importante que você entenda que normalmente as pessoas que fazem uso desses softwares o utilizam para músicas eletrônicas. Porque ele tem uma facilidade para se trabalhar com MIDI e sequências de plugins. Eu estou querendo dizer com isso que eles não costumam desempenhar muito bem para se realizar as gravações. É como se o software ficasse muito pesado atrapalhando o processo de captura. Além desse problema, aqui para o Open Maker eles não representam uma boa solução. Porque eles não estão disponíveis para o sistema operacional Linux. E deixa eu te explicar melhor essa questão. Aqui nesse espaço comunitário de gravação, nós costumamos oferecer oficinas para ensinar as pessoas a fazer suas edições de música. E naturalmente a gente não poderia colocar um software muito caro para ensinar as pessoas, porque senão elas não conseguiriam fazer isso nas suas próprias casas. Então precisamos de uma DAWN que tenha acessibilidade. Em que pessoas com diversos sistemas operacionais diferentes possam utilizar. E esse é o caso do Reaper. Além de ser gratuito, como eu já tinha explicado. Agora, para você que também utiliza Linux e gostaria de trabalhar com música eletrônica. Então uma sugestão para você é o Bitwig Studio. Porque ele é muito mais um sequenciador do que propriamente uma DAWN. Algumas pessoas ainda consideram que o melhor software open source para gravação musical é o Ardor. O problema disso é que não encontramos muitos tutoriais disponíveis. Principalmente em língua portuguesa. Para que a gente aprenda como utilizá-lo. Porque não é um software muito simples de operacionar. Então para resumir esse vídeo, nós utilizamos o Reaper. E essa foi a nossa escolha por diversas questões. A primeira delas é acessibilidade. A segunda é gratuidade. Além disso, ele é flexível, leve e ao mesmo tempo robusto. Para conseguir aguentar diversas camadas de gravação simultâneas. O Reaper também tem uma vantagem. Que a comunidade que faz uso dessa DAWN é muito forte. Então é muito fácil encontrar tutoriais para resolver diversos problemas que você vai ter na sua mixagem ou masterização. E eu particularmente acho muito mais fácil de conseguir operar o Reaper do que o Ardor, como eu já tinha te explicado. Agora talvez você ficou interessado em saber como que a gente faz uma gravação simples de violão e voz utilizando o Reaper aqui no Open Maker. Se você gostaria de saber mais a respeito de como fazer as suas gravações ou como a gente faz aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo. E a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou!